Oi meninas, bom dia! Eu vou fazer essa receita do pãozinho dupla, que eu sempre faço e eu acho que fica muito boa, fica com gostinho de canela. Então vamos lá, aqui estão todos os ingredientes para receita, 1 colher de sopa de farelo de trigo, 2 colheres de sopa de farelo de aveia, para quem está na fase ataque vai usar 1 colher e meia, 2 colheres de sopa do leite em pó desnatado, 2 colheres de sopa de adoçante tal e qual, eu gosto de fazer doce esse pão, mas quem quiser pode tirar por exemplo, substituir o adoçante, e colocar sal se quiser. Aí eu também coloco 1 colher de sopa de canela em pó, 2 colheres de sopa do requeijão zero, meia colher de sopa de fermento e 2 ovos. Aí eu vou misturar isso aqui tudo, quem quiser pode bater no liquidificador, para ficar bem homogêneo. E o que que eu faço depois? Eu vou cozinhar no micro-ondas. Depois que eu cozinho no micro-ondas, eu uso essa forminha de pão aqui, ó. Eu cozinho no micro-ondas, aí eu tiro, tiro da forma, coloco em um tabuleiro pequeno que eu tenho, a forma, e coloco para dourar um pouquinho no forninho. Ou forno comum, né, quem tiver em casa e quiser usar. Porque quando eu tiro do micro-ondas, ele fica assim meio úmido. Mas eu gosto de fazer isso no micro-ondas, porque é rápido, o processo é rápido. Eu vou mostrar para vocês, é... como que eu vou fazer. Vamos lá, continuando. Hoje eu não vou bater no liquidificador. Aliás, eu nunca bati no liquidificador, gente. Eu ia fazer isso hoje, mas acabou, eu resolvi misturar tudo assim. Coloco os ingredientes secos. A canela. O fermento é bom, gente, a gente sempre deixar por último. Os dois ovos. E o requeijão. Para ficar bem batidinho, é bom usar isso aqui, olha. A massa ficou assim, olha. Cheirinho de canela, agradável. Eu ainda não coloquei o fermento. Tá vendo? Ela que está um pouco dura. Não está muito assim maleável. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de água. Porque eu não coloquei... Eu coloquei o leite desnatado. Então, eu posso colocar aqui assim, olha. Um pouquinho de água, não muito. Para poder deixar ela mais lisa. Mais fácil de manusear. Prontinho. Já coloquei o fermento. Agora eu vou colocar na forma, né? Para poder assar no micro-ondas. Olha como fica mais. Achei bem de canela, tão bom. Mesmo esse pãozinho sendo doce, eu recheio com presunto, com queijo, para comer. E fica muito saboroso. O importante dessa receita, que eu considero, é o seguinte. Porque como eu uso duas colheres de sopa de azeia, nem intolerável. Tudo que é permitido em todas as faixas, fica um pãozinho. Eu posso comer ele inteiro. O que significa que como ele fica grande, eu posso usar metade na parte da manhã e metade na parte da tarde, que for o caso. Prontinho. Agora eu vou colocar esses três minutinhos no micro-ondas. Se for necessário, vocês podem colocar mais um pouquinho. Se for necessário, vocês podem colocar mais um pouquinho. Olha como cresceu. Vou mostrar aqui. Para se passear. E vou colocar um pouquinho no forno. Vou mostrar para vocês. Olha que lindinho. Está vendo? Cresceu. Bastante até. Mas ele fica meio pálido. Não sei, eu não gosto. Eu vou colocar no forno, para ele ficar mais tostadinho. Vou colocar por dez minutos. Ele fica um pouco úmido. Eu já coloquei um pouquinho. Eu já coloquei um pouquinho. Eu gosto de ficar mais tostadinho. Eu gosto de ficar mais toadinho. 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 Eu gosto de ficar mais toadinho.